Eita, vem, vem, olha, ele dá machete e vira pro lado, velho, olha. Ó o Bruno, velho, que burro. Não, tá de hack, tá de hack, tá de hack, quica, quica, tá de hack, tá de hack, não tô zoando, não é um choro, ele tá de hack, com certeza, com certeza ele tá de hack, na moral, quica, quica, o cara tá mais ceste que o papa. Não vou, eu quero testar. Não, eu vou de M7, se eu chegar a mim de M7, aí tira a minha... Eu tirei realmente do cara, eu tirei realmente dele, não, tu tá brincando comigo. Ele não é hack bosta nenhuma. Merda nenhuma! Mas agora eu apelhei, tá, Jackson? Eita, eu choro agora. Cuida que eu rei da machete, tá vindo, Marcos, sai daí, Marcos. Ô, Bruno, ali. Nossa, eu não mato mais ninguém, velho. Ô, Bruno, esse hack, esse hack que tu passou pra mim, que eu usei, tá funcionando. Pra ti, claro, pra mim, não. Ainda bem. Dá zero, né, tá zero. Não vamos ficar o fando. Cadê esse hipopótamo, velho? Ele tá na... com o Bruno. Tá na... dentro da bomba. Meu Deus, velho, eu nunca vi, eu não pego um frag. Ah, falou comigo. Até parece que alguém dá 9. Ih, é da 9. Sim, era óbvio que não, então por que tu iniciou a votação? Seu idiota! Entrega o round aí, Marcos. Não, vou. O de mim. Vai pular, vai pular atrás, tem que ver, ó. Eu vou tentar matar ele, isso sim. Ah, muito longe, velho. Pegou muito longe. Ah, açougueiro. Olha o Bruno B, velho. Quanto doi? Olha o Bruno B, olha, olha, olha o Bruno, olha o Bruno. Olha o Bruno, velho. Ah, esse Bruno cagado? Sim, velho. Feste que knifezando ali, velho. Só tô tecando, vai que foder, eu também. Os moleques que estão chorando. Cara, eu só... Meu Bruno bril ali, eu também. Olha, velho. Tá bom, tá bom, ligou. Ligou, 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 ligou. Corre, entrou o cara da Game 7. Olha o cara da Game 7. É mentira. Game 7 nervioso. Nervioso, velho. Falou errado. Nossa, entrou o cara com essa bosta. Eita, corre, corre. Meu Deus, Berg, corre. Corre e não corre reto, tá? Eu só escutei o barulhão que deu ali quando ele matou o Jackson. É muito apeloso isso. Caralho, caralho. É muito apeloso. Corre, Berg. Corre, Berg. Ó, Bruno. Só vai, Bruno. Só vai. Ô, Bruno, será que é apelão? Imagina. Ele ficou com um HP. Ele chegou com um HP. Ele tá nem aí, velho. Corre. Olha, olha o que ele vai fazer. Ele dá uma facada pra frente. Que tri, velho. Primeira arma que tem moral. Olha. Parece que ele tá explodindo o bagulho. Sai, Marcos. Tá todo mundo aí, burro. Querida, burro do caralho. Ô, seu burro do caralho. Nossa, tipo, ele veio retão assim e atirou em mim, velho. Ô, fiquei com muita raiva, velho. Olha, olha, viu? Quer dizer, tem uma cordinha ali pra tirar. Quando ele atira e poste volta. É, isso é uma piada bem gostosa. Ha, ha, vou rir de ti. Se tivesse granada, eu ia botar C5 no bombe, mano. Tá bem, mas o Bruno é burro. Cara, trouxa. Não tira granada em modo faca, velho. Eu tô em corrente na hora que eu escutei o barulho que essa arma quando matou o Jaxon. Ô, levei um susto, mano. Ah, vem atirar em mim. Atira essa merda de mim. Vai, atira, atira. Atira, que eu quero escutar. Vai, atira. Vai que atira, vai. Vai, atira. Vai que eu quero ver. Atira, falei. É muito foda o barulho, cara. Tá bom. Tá bom. Eu pulei em cima do cara e ele me deu um HS. Tá bom. Tá bom, tá bom, né, mano. Mas eu vou ir lá pelo largo. Agora se eu morei pra ele, eu vou reiniciar. Ô, Lé. Ele atirou e errou, velho. Tomou um vacão. Um vacão. Sério, mano, me deu um susto do caralho quando ele atirou aquele vacão. Bruno cego, Bruno burro, Bruno cego. Bruno burro, Bruno burro, Bruno burro, Bruno burro, burro, barro, 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 barro. Opa, atrapalhou o ós. Aí, ganhemos. Ô, Bruno, o que tem que levar a quinta? Porra nenhuma. Eu não sei. Pera aí pro Gabriel. Tome essa realidade na cara. Sabe, pode levantar a fangue quando tu quiser. Ô, Jackson. Tipo, vou fazer assim, ó. O Marcos passa aqui em casa. Eu passo ali no Bruno e no Gabriel e no Johnny, talvez. Ah, this is bad. Ô, Lé, achou que eu ia passar ali. Cudiu. Olha o lagado. Olha o lagado. Ah, não, 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 velho. Não dá pra jogar. Mano, se tivesse C5, eu tinha botado a C5 ali, eu tinha enfiado no meio do rei dele, ele tinha feito mais que o de 10, pronto. Tá, com tudo, tem abre, velho. Olha, olha. Eu sou... A senha... A senha eu mando no pb. Cudiu, cudiu, cudiu. Tu viu o cara lagado? E serve, cestão? 18, sala 6. 26. Diu, serve, a verdade, cê é tudo full, velho. Tá bom, tá bom. Eu não jogo mais que esse cara vier com isso aí. O cara nem... Narsniblu, babá. Tô jogando de faca, velho. Não, não, a gente tá reclamando os caras que tão usando faca porque a gente tá jogando de bazuca. A goira morreu. Porra. Achou isso, eu não blabou. O cara foi o goiro. 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 Tô tudo balando. Tô jogando ali, o Jackson só olhando, velho. A lei. Achou ali, babu. Não. Nossa. Não, velho. Que bagulho mentiroso. 3, 3, mais 10. Cudiu. Achou ali, babu. É, achou ali, babu, velho. Achou ali, babu, sai. Tá, quantas merdas esse cara tem? Todos. Aqui tem muita putaria.